Fazer um gameplayzinho dessa merda aqui né, quem é mais raiz aí vai conhecer o jogo Bem, como esse celular é uma merda improvisada né, então vai com gravador de tela mesmo Se sair minha voz já tá de bom tamanho, só pra dar uns xingamentos aqui Famoso score né, aquele que é 2 contra 2 O time veio de boa, vamos ver a fase agora, pra ver se dá bom E eu vou postar isso no Youtube, que pelo menos eu não preciso ficar gravando conteúdo Ah, ah, é só gravar, botar lá esses bagulhos e ninguém vai assistir que eu sei Mas quem é que liga pô, o canal é meu, vamos lá, torcer pra que o parceiro não seja corno Basicamente aqui uma sala de machado né, com exceção de mim Mas eu me considero um machado plus, que eu não sou lá esses grandes jogador não Tô cetro rubi né, é o penúltimo cetro, o último cetro é o diamante, tô pertinho até do diamante Mais uns 2 dias jogando aí e dá bom Cara, não vai dar pra acertar esse bicho, que o negócio vai passar só se eu der o tiro contrário pro tiro voltar Mas eu não vou fazer isso, aí é melhor eu mandar aqui Esse vento primeiro é uma merda, porque o cara não sabe o que tá, mas ele tá levemente voltando Quer dizer, ele tá voltando e o cara não sabe se é leve, ó Já não é muito, mas eu dei uma cagadinha ali e pronto Pelo menos deu dano hein, deu dano que eu ia bater no outro bagulho Ó, tá fraco o vento, é uma merda, não tem como saber No gambáculo antigo Pô, não tá gravando não hein Ah, tá sim, fiquei susco, eu tentei gravar isso aqui com o gamebuster, não deu certo Enfim, no gambáculo antigo, o primeiro vento ele era nulo Era zero, então você podia jogar o tiro reto Que batia né, mas esse aqui não Ele tem um vento embutido, só que você não sabe quanto é, é uma merda Essa fase é uma bosta, que os tiros saem tudo com buff negativo Essas caveiras de merda aí, é tudo buff negativo Já cagou, já não consigo mais jogar nesse outro aqui, no ice ball Ó, o cara deu um tiro bom até o parceiro aí Mas, dando bosta Porque bateu nas duas nuvens Então eu vou só nesse outro, nesse slam aqui, o verdinho Que é igual o meu né Só que o meu tá com uma skinzinha diferente E dá exatamente esse tiro Só que nesse bicho aí No outro não, que vai ficar dando merda Então, como o vento não tá tão forte Ele vai dar uma viajadazinha, dá bom Pronto, tá de boa Ainda tirou bem merda, não pegou em cheio ainda Não vi se pegou na nuvem, mas tá bom Ixi, agora começou a toleiragem Ventos de bosta Nove, eu não sei pra que Esse jogo vai vento até doze Eu não sei nem pra que isso, sinceramente Eu não sou lá esses grandes jogadores não Quando fica esses ventos muito fortes Pra mim já começa a trabalhar Mas tá bom Tá de boa ainda É bom que os caras erram também né Como eu disse, são machado Aí o jogo tá separado basicamente por liga né Eu tô nessa prata aí Mas começa tipo Igual os níveis Martelo de madeira Machado, platina Sei lá, blá 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 O... Essa liga aqui também é assim Ela vai aumentando e tal O prata é razoável Vai até o infinito e a linha Só tem que jogar muito Pra o cara passar de nível É o GP né Os garota de programa que você vai ganhando Pra poder passar de nível de liga Como eu não jogo muito Esse mês inteiro eu joguei aí 36 ganha 27 perde Pouco mais de 50 vezes Pronto, aqui já tá uma merda Pra acertar esse bicho E vai bater na... Na nuvem sim Tá uma merda pra acertar qualquer um aqui Só uma merda Eu vou tentar acertar esse Bota na frente Qualquer coisa Ele errando Vou voltar um pouco O tiro ainda Ele vai ir pra frente Ah, meu irmão Não acredito nisso não, velho Tanto canto pra esse tiro de merda aí Vai justamente onde tem uma barreira Isso é muita coisa de fresco, velho Seriamente Isso é coisa de... Altíssimo nível de corno Sinceramente, velho Que tiro de corno Pô, mano Pelo amor de Deus, mano Que tiro é esse? Esse tiro aí é muito esquisito Eu não jogaria muito com esse carro não Porque ele dá um dano quase nulo Ele fica dando buff negativo Ao longo do... Das rodadas Mas é uma bosta Não tira essas coisas todas não Esse bicho vai bater em mim mesmo, hein? Quase, viu? É uma merda Ele fez isso porque O vento tá voltando muito Pronto, melhorou o vento Ficou normal de novo Mas é por causa dessas Nuvem de bosta, meu irmão Espero que o bull dele bata na nuvem Não vale nem a pena usar item Igual ele fez agora Porque vai ter o dano reduzido É... Não vale a pena, não Vai normal, meu irmão Vou jogar o T1 Que agora a chance é mais alta De ir acertar Mas ainda vai bater nessa bosta Dessa nuvem Que saco Eu acho que ainda vai bater Vamos ver Bateu ainda Tá vendo? Isso é uma merda Isso é uma merda Mas tá dando bom Porque Tô quase carregando esse S Porque tô jogando o estilo pra cima Tá um especialzinho assim Bem de boas Já dá nesse Ice Ball de merda aí Esse Trujilano Trujilano e tal Tem um monte de peruano nesse jogo Quer ver? É peruano, tá vendo? Tem um BR aqui E outro peruano, tá vendo? Uma sala de dois BR E dois peruano Mas tem um monte Um monte de peruano Esse Juscelino Nem o que diabo é Por que que tem tanto? Por que que no Peru Os caras jogam tanto Que é um balde? Meu irmão Mas esse seu tiro aí Foi juvenil também Esse não viu que tem um negócio Na tua frente não? Que merda Maria Tava indo tão bem O parceirinho aí Bem agora Eu já não vou jogar Nesse bicho Que tá quase morrendo não Eu vou jogar já no outro Que aí carrega o SS E depois eu jogo nele de novo Aí o bicho que se vire aí Pra matar esse Wislam Pronto Vai respawnar e matar ele Ih, meu irmão Carregou o SS Não tem nada Não, porque que tem? Eu vou jogar nele aqui Quero nem saber Pra tirar dano Nem que pouco Dá pra jogar um pouquinho antes Porque o velho Tá jogando pra frente Vou usar um Um mini life Olha Deu bom Tirou dando merda Como sempre Porque tá sempre batendo na Putz Olha que merda Olha isso Tô protegido Vai buffar negativo os caras Mas também Eu não vou conseguir Dar mais nenhum tiro Pra escapar dessa bosta Agora eu espero Que o parceirinho Seja esperto Vamos ver qual O próximo carro dele É um Ice De boa Pra acertar E mate o bicho Que tá carregando o SS Olha, errou Coisa boa Olha, os dois Tá carregado o SS Agora Mas tem que matar o da vez Tem que matar o Islam Vou até Lançar a ideia pra ele Pra bater aqui Né Porque vai Não sei Como é que os caras Com a noção Tem que matar O Que tá na vez Do SS Meu irmão Ele caiu longe Ele vai errar esse tiro Sei como Desgraçado Pronto Aí aqui Qual é as ideias Eu não vou Nesse bicho aqui Que vai dar o SS Porque o SS dele Não dá lá tanto dano É Mas É O bagulho aqui Ó Tags atingir Explosão Recebem dano De dano frio Por quatro Por quatro turnos Muito mais jogo Já dá Nesse sapo Porque se pegar O O tiro Pelo menos Metade do tiro Já dá um dano Bem melhor Do que Simplesmente Nesse bicho aqui Eu vou no sapinho Ou Eu posso ser esperto Né Não Vou lá mesmo Quem nunca se sabe Vou matar logo lá Eu garanti Até porque O SS dele Ele precisa abrir Nem matou Essa merda Sabia que eu devia ter ido No sapo Bosta Porque tem esse negócio Na frente Tem que jogar Pra cima O tiro Devia ter ido No sapo Mesmo Esse é o ponto De qualquer jeito Tem que jogar pra cima Porque Esse SS Desse Esse SLAM O tiro abre E tal Enfim Acabou não dando Merda nenhuma A gente levou o dano Do mesmo jeito Aí Os quatro Queimando Ó Mas falei Não é tanta coisa Não é o fim do mundo Não De boa Agora ele mata Vai dar bom Pronto Já era Agora sim Só vai sobrar o sapo Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Boa O vento mudou Tá fraco agora Tá voltando Pro sapo Agora eu consigo jogar O tiro pra cima Ele nem foi em mim Desistiram Boa Onde mais Para a gravação aqui Já era Vamos Vamos Comum